O deputado Rubens Bueno recebeu nesta semana a visita do deputado venezuelano Juan Guaidó. Ele esteve no Brasil para buscar contato com a Procuradoria-Geral da República e obter documentos relativos aos contratos da Odebrecht na Venezuela, onde houve também muito desvio de dinheiro e propina. Além de ir à PGR, Guaidó esteve com o ministro Aloysio Nunes das Relações Exteriores. Com o senador Aloysio Nunes, ele não só reafirmou o compromisso com a conferência a ser realizada com os parlamentos da América do Sul, especialmente do Mercosul, sobre a democracia na Venezuela, mas também reafirmou no seu discurso que a violência, o autoritarismo que domina na Venezuela está destruindo a democracia e afetando socialmente uma população muito grande, onde a cada dia que passa nós temos encontrado venezuelanos mudando de fronteira para o Brasil. Por quê? Porque lá não tem mais espaço nenhum sequer para trabalhar ou condições mínimas de sobrevivência. Daí esta luta para restabelecer a democracia na Venezuela e a partir daí sim buscarmos efetivamente um novo modelo econômico para o país. Obrigado. 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 Obrigado.